Fala galera, beleza? O que tá fazendo galera? Tô trazendo mais um vídeo pro canal aqui de GTA Suns. Galera, eu estou aqui com essas 150 véi, sem filtro, galera. Cortando aqui de giro, eu vou trazer uma fuga bem legal pra vocês, beleza? Mas primeiro galera, eu vou atrás de uma mina. Nossa véi, é essa daqui mesmo. Vou buzinar aqui pra ver se ela vem. Vai dar um rolé, gatinho, bó? A bicha é doido, mano. Não sabe nem quem sou eu, Ramutana Garouco. Mas nós vamos aqui logo dar um rolé aqui, na real, ver se ela é boa de grau. Arrasta o cu dela no chão, meu filho. Eita o Zomo, malzão, malzão. Vamos logo entrar aqui logo. O bagulho já é louco, o bagulho já é louco, parça. O bagulho já é louco, parça. O bagulho já é louco, parça. Doide essa mina aqui, mano. É louca, viu, mano? Subiu uma moto sem saber nem quem era eu, mano. Tô atrás aqui, mano. Dar um notch aqui, beleza? Quero comprar uma arma aqui pra não meter bala, não. Ter bala. Pra poder sair atrás de nós, mano. Aí os homens aí, ó. Caçar aqui na moral, não vou nem cortar de jeito logo, porque o cara quer sair atrás de mim, não, mano. Furando sinal com tudo aqui, mano. Ô diabo doido. Ó o céu tá aí, meu irmão. E aí, galera, lembrando que esse GTA foi eu que editei, beleza? Botei esse carro aí. Não botei nem B-Série, nem textura nova, beleza? Tô querendo deixar de make original. não sei onde é que fica a Monatio, velho. Não tô lembrado mais onde é que fica, velho. Seu jeito tem que atropelar o nego. Aí, gatinho, botei esse aqui, ó. Isso aqui é gambé. Eu vou dar um morno nele aqui logo aqui, fica aí. Toma, fala da pão. Bota é terror, meu irmão. Bota é terror. ó, meu irmão. Borre, pivete. O bagulho é louco, meu irmão. Aqui, meu irmão. Bora, bota com o pai. Bora com o pai. É fuga, é fuga. Cadê os polícia aqui que nós quer meter bala? E os polícia aqui nós mete bala. Pai. Mete bala, tá ligado, pão? Fala aí, parça. Fala aí, parça. A polícia aqui nós mete bala. Fica aí, gatinho. Fica aí, gatinho. Acho que nós é louco, né, mete bala, viatura, compadre, ó, ó, compadre, ó, mete bala, ó, nós é louco, ó, mete bala, compadre, ó, mete bala, ó, mete bala, fuzil é tudo aqui, pivete, ó, bora, compadre, agora é fuga, compadre, bora, compadre, os homens tá atrás de nós, gatinha, eita, pô, viatura, pô, é fuga, moleque, eita, pô, galera, eita, pô, é fuga, não é fuga, açuleira, cão, eita, pô, moleque, eita, pô, essa fuga tá mais alucinado com a fuga do CRF, moleque, segura aí, gatinha, segura aí, segura aí, segura aí, que o Pinot é louco, tio, segura aí, que é grau, é grau, segura, gatinha, tá porra, moleque, é fuga do cinema, moleque, tá porra, grau, grau, arrasta o dedo no chão, eita, porra, amigo, arrasta o boga dela, arrasta o boga dela, arrasta o boga dela, eita, porra, moleque, eita, porra, moleque, eita, porra, moleque, faz pra cima da calçada, moleque, foi do sinal, eita, porra, tio, não, eita, porra, mano, a gente já atura, mano, eita, porra, moleque, a freadinha, moleque, eita, porra, moleque, vai tem que esperar a morte, não sai não, que o traivo não te pega, tá ligado, tá porra, vou meter bala aqui logo, o que, vou meter bala aqui, lavo, dissipando a minha mulher, Eita porra galera, eita porra moleque, só me manda compadre, eita porra, tá atirando a minha mulher daí Eita porra moleque, subi com tudo aqui, eita porra, me fechou compadre Eita porra moleque, onde é que eu tô moleque Eita porra, mas tudo bem que vocês saem da agora mano, e agora o que que eu faço mano, me marro com tudo aqui, segura moleque Segura compadre, segura Eita porra moleque, tá porra, é grau, é grau compadre, é grau compadre, é grau na frente das viaturas compadre É fuga compadre, eita porra menino Eita porra, segura gatinha, segura filha da gatinha Eita porra moleque Segura gatinha, segura que não vai fugir desses gambas aí Eita porra meu irmão Eita porra, eu quero matar a mulher doida, é isso mano Tá na contramão mano, é isso mano Tá porra viatura Eita porra, que você casei a turma não tava ninguém Eita porra fechado da porra dele, arriego mano Eita porra doido Eita porra, mano Eita porra no meio Não dá nada, não Ei, ei Ei profe, não tem essa música aí, essa fuga de mel, tá Eu botei pra não ouvir aí moleque Ah, porra, velho, é fuga de meio. Fuga de meio, ó, não. Fuga de cor, não. Fuga de meio, cara. Tá porra, ô, eita, porra, derrubou minha mulher, mas é isso aí, mano. Tá doido, é? Tá doido, é, pivete? Derrubou minha mulher da moto, mano, turma? Derrubou minha mulher da moto, porrê? Tá de doze, cumpade, de doze eu não aguento não, mano. Volgou para os pneus da minha moto, eita, porra, mano. Mano, dá o pneu da frente, mano. Cadê minha mulher, mancho? Derrubaram minha mulher, mano. Prenderam minha mulher, daí. Tem que cuidar o posto, daí. Tem que dar fuga agora. Ó, o pneu furado, ó, mano. Tá, pô, com a queda de lenta, porra, daí. Vamos meter bala na sua viatura aqui, ó. Só do meio que eu tava com o filho de viatura, ó, mano. Pega a viatura, pega, 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 pega a viatura, mano. Tá, porra, mano. Cadê minha mulher, mano? Tá, pô, prendendo minha mulher, mano. Riego, mano. Só o sangue na minha mulher, lá, aí, ó, mano. Tá, pô, mano. Minha pirangueirazinha, reateção aos esquemas, mano. Tá, pô, a viatura tá só o mel, ó, mano. Pedir viatura agora, moleque. Tá do meio, me sai do meio. Bagulho, diabo. Ô, diabo doido, mano. Meu, meu filho de abri aqui, mano. Vou entrar aqui, não, que tem que ter só... Tá, porra, mano. Do mesmo, filho de abriatura que tá louco, ó, pivete. É fuga, é fuga, mano. É fuga, aqui, ó. É fuga. Eita, porra, eita, porra, tá encostando, mano. Pô, que job, é isso, mano. Eita, cumpadre, ó. Vou pegar aqui esse carro aqui de valor aqui. Que me sai largando por cima de todo mundo, ó, mano. Tá, porra, moleque. Quando eu trocar e tiro aqui, que eu sou é doido, mano. Tá, porra, mano. Vai do meio, mas do meio até o pai, mano. É bom, vou pegar o nego de refém aqui, ó. Vou pegar o refém aqui, pivete. Bora, bora, pav, bota a mão na cabeça aí. Bora, 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 pav. Tá, mano na cabeça, cumpadre. É tu não, mano. É tu não, mano. É tu não. Eita, porra, tô descendo balaneio, pivete. Tô descendo balaneio, mano. Eita, pav, vou pro carro, pivete. Sai do carro, bora, 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 bora. Fuzilando o carro aqui, mano. Chorrego, pega o rodo, você fica aqui. Tá, porra, mano. Tá fugilado já, mano. Sai fora, sai fora, compadre. Que porra, mano. Fui preso, ó, galera. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, favorito e se inscreva no canal. E é nóis, mano. Oi, eu comprei uma meia meia e hoje tô tranquilão Porque se trombar os canas, vai dar nada, não É fuga de meia, ó, gá de meia, ó, gá de meia, ó